Pessoal, a XRP segue dando vigência à nossa onda 2, triangularizada. Nesse momento, a XRP está tentando migrar para a banda superior do canal de Keltner. Vocês vejam que a máxima hoje, nesse corpo real comprador, bateu 0.6268. A mediana do canal de Keltner está em 0.6263. Se a gente desenhar um corpo real acima da mediana do canal de Keltner, a próxima parada com certeza vai ser o estresse da aresta superior da Cunha, na altura de 0.67. Se romper com força esse Cunha aqui, que ficou em 0.75, aí a gente estaria oficialmente numa onda 3, que vai levar a XRP para no mínimo 0.90, 0.91, que seria o topo desse pump espasmódico do dia 13 de julho. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. A XRP tem esse padrão de altíssima volatilidade, promoveu uma onda 1 muito agressiva. Ela tem esse padrão de movimentos espasmódicos, ela acumula numa Cunha triangularizada, explode. É isso que ela está fazendo e em algum momento ela vai explodir para um patamar mínimo de 0.90. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XMR, Binance Coin, Atom, Agix, que está descontrolada, subindo mais de 8%. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.